Mas, no Brasil, tem aquele negócio da interpretação da lei. Você acha correto ter a interpretação de uma lei? Porque, vendo como leiga, eu acho que a lei deveria ser aquilo, pronto, acabou. E não ter margem para uma interpretação. É. É que as leis são mal feitas. Né? Então, no momento que você faz uma lei, onde você permite, tá? Vamos botar assim, ó. Você foi feita constituinte. Um. Tá? Nada contra as mulheres, nada contra as pessoas mais simples. Entende? Cada uma tem o seu papel. Teve uma, aquela... Era Benedita de Jesus, uma morena. Foi até prefeita do Rio depois. Desculpa, eu não conheço. Tá. Tá, mas... Ela era empregada doméstica. Um. Nada contra as empregadas domésticas. Até dou muito valor para elas. Mas, uma pessoa dessas, sem conhecimento nenhum. Sem estudo, sem vivência. Participar e ser eleita para participar de uma constituinte. Constituição de um país, sabe? Onde não se exige nenhum nível superior para os candidatos. Onde você pegar o teor da nossa, vamos dizer, carta magna, né? Na Constituição. Diz que você só pode ser preso depois de transitar de julgado todos os recursos. Todos. Então, se você vai examinar de uma certa forma, está dizendo que todos os julgamentos têm que passar pelo STF. Que ainda é o recurso. E assim mesmo, quando o STF dá uma posição, ainda cabe recurso. Então, imagina todos os crimes. Tem que passar pelo... Isso aí está na Constituição. Que ninguém pode ser preso até o transitar de julgado. Então, quer dizer, olha o absurdo que uma constituinte faz. Transitar de julgado todos os recursos, esgotado todos os recursos só no STF. Então, você começou lá com o Pimenta Neves, que matou a jornalista, que era a namorada dele. O cara lá em Biuno, o cara matou, foi julgado em primeira instância lá, saiu pela porta da frente. Que o advogado descobriu os entremeios jurídicos. E o cara passou mais 15 anos, quase 20 anos, para ser condenado. A gente tem o caso aí do Lucas Terra, que foram dois, três pastores aí de uma determinada igreja que tiraram a vida desse menino e até hoje esse povo está livre. Tem uns já 20 anos. Não, se for 20 anos, caducou. Então, parece que só não caducou, porque esses outros dois pastores, eles entraram com um indiciamento depois de alguns anos. Então, foi um primeiro preso, depois ele denunciou após alguns anos, depois foram esses dois. De saber que uma pessoa cometeu um crime, como por exemplo esse do Lucas Terra, que o menino foi possivelmente abusado, depois tiraram a vida dele e ainda queimaram o corpo dele. E saberem que eles realmente estavam participando e não conseguir prender ele. isso é muito revoltante. Isso é... É... Por causa de tantos recursos, sabe? Não, além dos recursos, você tem que ter o seguinte, existe uma diferença monstruosa entre você saber e provar. E provar. Né? Você sabe, agora prova. Né? Porque a lei é em cima de provas, não em cima de conhecimento. É igual... É... É... Pior. É, mas isso, sabe, causa uma revolta no cidadão, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, o trabalho policial, pericial do Brasil é excelente. Só que com leis tão frouxas, parece que o trabalho de vocês é jogado fora. Porque vocês prendem, as leis soltam. Vocês prendem, as leis soltam. É como se você estivesse enxugando gelo, literalmente. É... É... Mas você já periciou alguma cena de crime e você achou a pessoa que cometeu esse crime e depois de algum tempo você periciou uma cena de crime que foi feita pela mesma pessoa? Não, não feita pela mesma pessoa. A gente até atendeu. O delegado e a equipe de investigação fizeram 12 horas, 14 horas de papelada para o cara ser preso em flagrante. Em três dias o cara estava na rua. Lagrante de homicídio. Três dias o cara estava na rua. E aí o delegado... A gente faz o trabalho, a gente faz tudo certinho, não sei o que, qual é o ânimo, sabe? Que a gente tem. Então, vou falar assim, pelo DHPP, né? Só que eu continuo sobrevivendo por causa de uma meia dúzia mais antigo que faz estar lá porque gosta. Porque, vamos dizer, aqui no Brasil a gente é uma das polícias mais mal pagas, a do que mais exige, talvez uma das melhores do Brasil, a que menos paga, sofre pra caramba, né? E tá aí, ninguém quer nada com nada, ninguém quer fazer nada. Então, se não fossem aquelas pessoas antigas, vamos dizer, eu incluo nessa situação, que eu já podia estar aposentado há alguns anos e ainda estou nativo. Agora, se essas pessoas que nem eu, todas elas saírem, o nível da... da qualidade do serviço vai despencar. Né? É que nem eu falo assim, ah, quantos locais? Sei lá, quatro mil, cinco mil. Né? Aí pega um cara hoje, ah, quantos locais? Ah, cem, duzentos. Uma diferença gritante de experiência. É, é monstruosa. Entende? Então, é outra visão, é a experiência, a maturidade, é uma objetividade. O pessoal nos reclama que os peritos atuais não faltam objetividade nos caras. E eu sou uma pessoa, mas eu vou gastar minha energia naquilo que eu vejo que é importante, que vai me levar à autoria. O que não vai levar à autoria, pra mim não interessa, aí pra mim é firula. Ah, mas tem que fazer esse dinheiro, que dá pra fazer o confronto balístico. Vai ter uma utilidade, né? Uma utilidade, não sei o quê. Perfeito. Agora, juntar coisas que não vai servir pra nada. A população, em geral, ela chega a mexer na cena do crime? Ah, se deixar de mexe. Nossa. Mexe, quer pegar os... Que fala as cápsulas, né? Que é o estojo do local, quer levar de lembrança. Se achar alguma coisa... Nossa. É o salseiro. Você já pegou... Se deixar de mexer, vira festa. Nossa. Você já pegou alguma coisa bem bizarra que você fala... Não, essa pessoa não tá fazendo isso. Não, eu já... Uma vez, assim, até... Você conhece feira em São Paulo, né? Sim, sim, sim. Tá, eu esvaziei uma feira. Esvaziei, porque tinha um corpo perto da feira. Quando a gente chegou pra mexer no corpo, todo mundo da feira foi pra ver. A feira ficou vazia, não ficou ninguém na feira. Né? Aí, depois que você pega, cobre com plástico, não sei o quê, todo mundo volta. Sabe? E ainda quando, às vezes, tem aquelas tiazinhas, né? Passa que assim, né? Pra não ver. Aí ela vai... Não vê, assim, né? Com o olho quase assim, já, né? Dá aquela olhadinha e segue em frente. Eu, no Brasil, já vi mulher com filho de colo na chuva, no meio da noite, pra ver morto. Pra ver a gente trabalhar. Você acha que é curiosidade do trabalho pericial ou curiosidade pela morte? Ah, pela morte. Qual que é o seu autismo? Pela morte. É, a morte é uma coisa que excita. Entende? Não é pelo trabalho. A morte... Quando tem um acidente feio, o cara esmagado lá dentro do carro, todo mundo quer ver o cara lá nos pedaços. Não tem perícia, não tem nada, mas quer ver o morto lá, o que aconteceu com ele. Nossa! Sabe? E não aprende nada. Então, porque... Igual você falou, você tem o olho técnico, treinado. Nós não temos. Então, pra quê? Mas você aprende que você é esse formacente de trânsito, numa estrada, você vai atender, olha, não posso ultrapassar os limites, eu tenho que andar com mais calma, meu carro tem que estar em pós-condições, né? Você vai pra evitar outro acidente igual. Você não olha, não vou ultrapassar nessas curvas que é muito não sei o quê. Olha o que pode acontecer. É, olha o que pode acontecer, olha, choveu, o cara não respeitou, aprende. Você tá vendo um lado que você pode aprender. E ali o que acontece? Passou a situação, o cara mete o pé no fundo, sai xingando o outro, o que é que... Bebe, vai dirigir. Bebe, vai dirigir, manguaça, não sei o quê. Isso é o Brasil, aí não acontece isso, né? Não, aqui não. Pra quem não sabe, a gente é morro aqui no Japão e aqui eu não vejo acidente de trânsito. Muito difícil, muito difícil. Aqui eu também nunca vi um assassinato num país extremamente seguro. Extremamente. Então, uma vez olhando uma reportagem, quando acontece um homicídio, aí é mais de 100 policiais. Um do lado do outro, encerradinho assim. É, que vai fazer, vai conversar com todo mundo do bairro inteiro, sabe? Pra ver se alguém viu alguma coisa. Pra nós aqui, a gente vai num homicídio, o fotógrafo e o perito, um de cada, papiloscopista pra trabalhar com impressão digital, um delegado e três investigadores. É uma diferença enorme, se a gente for pensar, né? Enquanto que aí, os pessoal, como eles não têm caso, eles vivem fazendo cursos. Exatamente. Pra aprender, quando tiver um caso, saber o que fazer. E quando tem um caso aqui, vem todos os policiais possíveis, porque ninguém não tem nada. Entendeu? Teve algum local de crime que você não quis fazer? Que você achou esse daqui vai ser demais pra mim? Teve. De uma criancinha de uns dois ou três meses. Ela tava dentro de uma sacolinha de supermercado. Nossa. É imagina. E aí eu cheguei, como sendo um homicídio, esperando um caso normal, chega lá, tá minha criancinha. É, eu saí de perto, eu não vou fazer. Pode me bater, não sei o que. Aí o delegado queria ver as sacolas, de onde que era, porque a criança foi jogada na parte dos fundos de uma casa, no Morumbi. E aí ele queria saber qual era o supermercado, pra poder, dentro das casas próximas, saber quem que iria nesse supermercado, pra ter algum ponto de partida pra investigação. E você ficou sabendo desse caso depois? O que que aconteceu? Não, eu nem quis saber também. Você se desligou totalmente. Uma tira de tecido amarrada no pescoço da criança com o nó. Nossa. Não foi nenhuma morte, assim, foi... Brutal. É. E teve algum caso que você fez, salada, que tudo indicava pra uma outra pessoa, e você descobriu que não era a pessoa A, mas sim a pessoa B? não, assim, assim, eu acredito que não me recordo, pelo menos. O que muitas vezes acontece é que você faz o... você faz o trabalho pericial e você não tem o suspeito. Suspeito, porque o que acontece? Você tem que juntar a parte pericial com a parte de investigação. Né? Então, às vezes, você não tem uma autoria. Você levanta os dados pra eventualmente ter um suspeito e você confrontar com ele. Sim, sim. Entende? Você não... porque a gente trabalha com, vamos dizer, sangue, manchas latentes. O que é manchas latentes? Aquelas que você não vê. Então, você tem que usar um produto, um luminol da vida, ou luzes forenses, alguma outra técnica mais adequada pra aquele trabalho que você vai fazer. Aí você faz a coleta, você manda pra fazer o DNA, mas você não tem o suspeito. Você vai conhecer esse DNA, você vai comparar com quem? Então... Você, normalmente, o que você faz? A gente faz, a gente pega o DNA e confronta com o da vítima. Olha, não é da vítima. Então, a chance é de ser do suspeito. Voltou. E aí, o que acontece? Você faz o exame e o exame do DNA nada mais é do que uma folha, dizendo... tem os alelos, né? Alelo 1, tem. Alelo 2, não tem. Alelo 3, tem. Alelo 4, tem. Alelo 5, tem. Alelo 7, não tem. E aí você vai casar... então, é um arquivo que você vai casar com o outro. Aí depois tem essa parte estatística pra ver a probabilidade de ser ou não ser. Mas tem uma... se bater o 100%, é 100%. Não tem que... se questionar. agora, às vezes, tem alguma mistura de algum DNA, de alguma outra coisa que tem que ser analisada. E a gente aqui sempre vê que nos casos criminais que qualquer objeto pode ser usado como arma. E qual foi o objeto mais diferente que você já viu ser usado como arma? A arma branca. É uma coisa... uma vez que eu... não foi um caso meu, mas foi algo interessante. Uma flecha. Uma flecha? É. Teve dois casos com flecha. Uma flecha que o cara estava no chão e o cara... pregou o cara no chão. Aham. E outra foi mais recente, que foi uma briga de trânsito com o cara de um carro, com um carroceiro, aqueles que puxam aquelas carroças. O cara do carro lá pegou uma besta e disparou e matou com uma flechada. Seus 29 anos de profissão, a minha pergunta fica. O legumano é bom ou mais ruim para você? É assim. Eu acho que as pessoas... 99% das pessoas são ruins. Elas não têm caráter, elas trabalham contigo ou se aproximam de ti por uma forma de interesse. Elas querem se aproveitar, elas são invejosas. Não estão do teu lado para te ajudar. Elas estão do teu lado para aproveitar. Entende? O que você pode oferecer. O que você pode oferecer e até aquilo que você não pode oferecer, mas eles sugam. Então, o ser humano é um... é um bicho triste. Então, acho que fala que nós estamos condenados ao caos. A gente não melhora. Você acha que não tem solução mais para o povo que literalmente está se matando no Brasil? O nível de homicídio é muito alto. Você acha que não tem solução? conheceu aquele cara que tem aquela frase e faça-se a luz? Sim, Deus. Meu melhor amigo. Começa de novo. Porque é uma coisa muito engraçada você ver assim. Nos Estados Unidos, talvez no Japão, acredito que Ante M. tenha esse tipo de pessoa, um policial parou a viatura na frente de um hidrante. O que ele fez? Ele se multou. Porque era um absurdo um veículo parar na frente de um hidrante. Então, ele botou uma multa para ele. Então, correto demais. Talvez um oriental também tivesse essa capacidade. aqui no Brasil ia ser motivo de piada. Exatamente. Uma coisa que acontece muito aqui, Salada, é que quando eu saí do Brasil, a gente tem muita aquela sensação de que o que é perdido e achado não é roubado. Aqui você aprende que o que é perdido tem dono e deve ser devolvido. Então, eu acho que é muito cultural. Aqui, se você for em um local e você pagar com uma nota de 10 mil iens e tiver um troco de um ien, eles vão te devolver esse troco porque é questão de honestidade. É questão de caráter do cidadão. Com certeza, mas então você pega o povinho daqui, como é que você muda a cultura de um povo? Quanto tempo demora para você mudar culturalmente, você lutar quanto tempo você demora para bagunçar a tua casa aí? Nossa, é muito rápido. Está tudo fora de lugar. Quanto tempo você demora? É muito rápido, viu? Eu sou rápida para isso. Vamos colocar uma hora. Uma hora. Eu acho que você não demora mais que 10 minutos. Não, eu estou jogando bem longe, uma hora. E para botar tudo direto certinho. Vai levar dias, viu? Então, dentro desse pensamento, eu vejo que para você descambar, para a sociedade descambar, para tudo ir para o lado do errado, é muito fácil. Para você conseguir trazer isso para alinhar, mudar a cultura do errado para o certo, o que é perdido sem dono, não é? Quanto tempo vai demorar isso aí? Então, tem que começar por algumas coisas, que eu particularmente vejo um dos inícios é a educação. Com certeza. Para para daqui a 20 anos, a pessoa que apanhou na educação tenha um filho, para que esse filho consiga ter uma educação melhor do que a que ele teve, para quando ele tiver um filho de novo, a educação desse neto seja melhor do que a do avô, né? Do que a do pai. Então, isso vai demorar quanto? Umas três, quatro gerações pela frente. Exatamente. E para bagunçar, você demora meia. E olha lá, né? Do jeito que está. É. Eu acredito, assim, muito que a gente deveria realmente começar pela base. A educação é a fonte de conhecimento. Eu acho que um povo que tem educação, ele vai saber que a corrupção começa exatamente por nós, que somos o povo. E que a gente tem que saber eleger. Gente, eleger pessoas que tenham conhecimento para estar lá. Sim. Porque tudo que está acontecendo... Você não precisa ter o conhecimento. Quem tem... Sabia? Mas e aí? Você tem que ter bons assessores. São pessoas que te rodeiem, tá? Que não paguem uma rachadinha, que sejam profissionais da área e vão te ajudar a fazer as coisas, fazer as pesquisas, os levantamentos, redigir as leis, redigir projetos. Você tem que ser só esperta. Você não precisa saber se vai ter que se formar em direito para entender de lei. Não. Você contrata um advogado. Eu acho que a pessoa para estar lá, para estar governando, ela não precisa saber de tudo. Mas ela tem que ter o conhecimento do básico. Ela tem que ser uma pessoa que tem algum conhecimento. Não pode ser um imbecil. Isso. Um sem instrução nenhuma. Mas o que vai comandar isso aí é o serimento para essa pessoa ter assessores. Por isso, são assessores. Entende? Com os assessores, sim, esses caras têm que ser preparados e ter conhecimento das coisas. Entende? Porque o cara diz, olha, o que eu posso fazer aqui? Pega com o assessor, te vira, vai pesquisar. É a tua praia. E traz o resultado depois. Exatamente. Agora o cara já pega naquela da rachadinha, olha, você vai ganhar 15 mil, mas aí você fica com três, me devolve o resto, você não precisa nem aparecer aqui para trabalhar. Aí vai fazer o quê? Não dá, né? E você mudaria alguma coisa hoje no sistema policial? de melhoria, eu falo? Olha, eu acho que o sistema policial, eu mudaria algumas, gostaria de ter essa possibilidade, mas não é exatamente no sistema policial. Mas, são coisas que são contra o sistema policial. Eu diria o seguinte, uma pessoa que ataca, que não respeita um policial, deveria ter uma pena pesada. Concordo. Entende? O cara atirou no policial, matou o policial, a pena dele é dobrada, simplesmente. A pena dele vai ser dobrada. Concordo. porque até atingiu o policial que está lá para defender a sociedade. Concordo. Para cumprir as leis. Então, começaria assim de algumas formas de, não exatamente de brindar, mas de uma punibilidade maior para quem está agredindo as pessoas que estão ali para fazer a coisa funcionar. Então, vamos dizer, isso aí entraria com o policial, com alguns tipos de profissionais do serviço público, porque é difícil. Sabe? Você fala o negócio e o ladrão debocha da tua cara. Você não pode fazer nada. É um absurdo, no mínimo. É. Eu já vi, eu já vi um cara que ofereceu grana para o delegado. O delegado foi em um outro distrito para fazer o boletim de ocorrência e o delegado do distrito não quis fazer. Questionando, mas foi isso mesmo que aconteceu? Nossa. Sabe? Os colegas de trabalho, não é se, eu acho que, não sou muito a favor do cooperativismo, tem que ser legalista. Que é certo, é certo, que a lei é lei. Exatamente. Entende? Ah, mas a lei está errada, então vamos trabalhar para mudar as leis. Agora, tem que trabalhar dentro da lei, não adianta. Você vai ser julgado por ela, pela lei, não pela opinião dos outros. Então, é uma coisa assim que tem que ser mudada, tem que ser levada a sério. agora, a parte, realmente a parte cultural, é uma coisa que é muito difícil, porque você vai na favela, quem é o herói da favela? É o traficante. Traficante. O traficante que tem a moto legal, que anda com as mulheres bonitas, que tem os tênis Mizuno, camiseta, não sei o que, óculos da Oakley, boné da não sei o que, é o traficante. Eles são os heróis. E ninguém mexe com eles. Então, isso aí, eu falo assim que, hoje em dia, o errado até certo e o bonito até ser feio. É o poste que faz o xixi no cachorro, né? Literalmente está desse jeito. Eu fiz um vídeo esses dias referente a um caso que o homem, ele sobreviveu ao holocausto, ele foi aí para o Brasil e chegou no Brasil, ele era pedófilo. Então, ele abusou de várias crianças brasileiras. É o dono das Casas Bahia. E eu contei esse caso no meu canal e eu recebi um comentário de uma menina que ela falava assim, você é antissemita. Tem tantos pedófilos por aí, por que você vai falar de um sobrevivente do holocausto? Independente se o cara sobreviveu ou não ao holocausto, crime é crime. As pessoas precisam entender que não importa quem é fulano, quem é ciclano e o título que ele tem. Se ele cometer um crime, ele precisa ser preso. Ele precisa ser punido. Aqui no Japão, Salada, não existe redução da pena. Se você for condenado a 30 anos, você vai cumprir os 30 anos. Tem prisão perpétua, tem pena de morte, não tem visita íntima. Você tem que trabalhar para se sustentar dentro da cadeia. E se você não quiser cumprir, você vai estar solitário. A cada dia no solitário, acrescenta dois dias a sua pena. Caraca. Então, e o que que isso acontece? Aqui nós somos o país, um dos países mais seguros do mundo. Porque coíbe o crime. A pessoa, para fazer um crime aqui, ela sabe que se sair ali na rua e atropelar uma pessoa, ela vai ficar presa no tempo, a vida dela inteira, praticamente. Se eu for ali no combine e roubar o... Desculpa. Se eu for ali na loja de conveniência e roubar, eu sei que eu vou ser preso. Então, isso coíbe as pessoas a não cometerem outros crimes. Você acha que esse tipo de sistema funcionaria no Brasil? É ruim. É difícil. Debrei é... Mas eu... É que fica assim, eu não sei o que, mas tem que ser mudado. Talvez o Japão chegar dentro dos extremos pela própria cultura deles. Sim. Que eles são muito rígidos em muita coisa e o brasileiro não. Mas eu sei que muita coisa tem que mudar. Entende? Eu não sei exatamente de que forma eu teria que ir a fundo no assunto. Entende? Porque existem os tratados internacionais que o Brasil assina. acho que assina sem ver. Não está lendo que está assinando, né? É. Então, porque essas progressões tudo são de tratados que são assinados e são de tratados que são super legais, que eles valem mais do que as nossas leis. Né? E... Então, de baixar a cabeça para todo mundo, né? É isso aí que acontece. Olha, eu conseguiria conversar com você, acho que aqui, mais uns cinco dias sem nós dormir, só conversando. Quero agradecer muito sua participação. Já está convidado de novo para a gente fazer a parte B, C, D, o alfabeto inteiro aqui no canal. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Está divulgando assim a minha atividade, a atividade pericial, né? Como você fala dos seus seguidores aí do outro lado, né? São as 12 horas de... Diferença. Diferença. Que vivem uma outra realidade, né? Mas que a gente trabalha com uma coisa melhor. Entende? Para que dentro das nossas leis, embora fracas, que elas sejam de uma forma, assim, mais cumpridas e mais justas. Então, se a gente trabalha pericialmente, atrasa a verdade. E dentro daquela situação para ser esposa e dentro do do a quem doer. Então, se alguma coisa levar para um figurão, esse figurão vai ter o trabalho para tentar se desvencilhar da prova, que eu acho bem difícil, se ela for bem levantada. Então, eu só agradeço a oportunidade e participar aí da terrinha do outro... Aqui do Nihon, né? Eu que agradeço muito. Quero dizer, nossa, eu sou muito sua fã. Acho seu trabalho muito bonito. Um trabalho muito bem feito, sabe? Eu acho você sensacional. De um caráter incrível. Eu acompanho todos seus vídeos. Eu te acompanho pelo Insta. Vou deixar aqui o Instagram dele para vocês também acompanhar. Tem um trabalho muito bonito. E eu gostaria de agradecer, né? Porque você presta um serviço muito bonito para a sociedade. E tem um coração enorme, né? Você estou aqui e vim conversar comigo. Nem me conhecia. Já viramos amigo aqui, tá, pessoal? A gente já conversou bastante. E gostaria muito de te agradecer. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Quero você muito mais de vez aqui. A gente vai... Aí já vai acontecendo umas coisas que a gente vai ter que falar depois. Com certeza. Então, muito obrigada. Pessoal, a gente se vê na próxima quinta. Beijo para vocês. Até lá. Você já fez algum crime? Alguma cena? Você fez algum crime? Ótimo. Você não fez nenhum crime, né? Não, não. Ainda não. A gente aqui sempre vê que nos casos criminais que qualquer objeto pode ser usado como arma. E qual foi o objeto mais diferente que você já viu ser usado como arma? Putz. Você me faz cada pergunta também que eu vou te contar, hein? Difícil, né? Estou te fazendo pensar bastante hoje nos seus casos. Porque é... É que normalmente é arma branca. É uma coisa... Uma vez que eu... Não foi um caso meu, mas foi algo interessante. Uma flecha.